Olá amigos, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horário vocês vão estar assistindo Esse é um pouquinho de esperantina na visão do meu amigo Manuel Espero que vocês gostem do vídeo e deixe seu like e seus comentários E aí, minha amada, ó, aqui é na frente de casa, ó, o pezinho de laranja, o pé de manga, o pé de jango Aí tem as plantinhas da Alcione, tem uns coqueirozinhos, ó, tem dois pés de coco, né, dois pés de coco Aqui, ó, o gramadozinho que ela contou, né, e ali a gente mora em frente a um coca, ó Então, é na frente de casa, tá bonito pra chover, graças a Deus A senhora não quer vir pra cá, quer ficar no gelo, no frio Aqui, ó, acho que tá uns 30, 29 graus, eu acho Tá lindo demais, olha só, o que Deus faz é maravilhoso E sim, minha querida, o Senhor vai cuidar da gente, sim, pode ter certeza Feliz é a nação, pois o Deus é o Senhor, amém? Aqui são alguns equipamentos usados pra fazer a farinhada A prensa e outras máquinas que se usa pra fazer farinha de mandioca Ou a farinhada, fazer o biju e tudo Espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar seu like, seus comentários E aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal Muitíssimo obrigada Pessoal, minha amada, como é que tá o tempo aqui, ó Esperantina aqui, ó Que coisa linda Mais tarde, se assim Deus permitir Uma chuva maravilhosa Né? Abençoada por Deus Tenham todos um ótimo final de semana E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir Tchau, pessoal!